A gente vai falar uma coisinha que tem uma diferença entre o narcisista e o psicopata. Todo psicopata é narcisista. É uma coisa básica de tudo... Não, porque ele é egocêntrico, o psicopata. Mas na psicopatia você tem a perversidade. Com tantas ideias para gravar e pouco tempo para editar, com certeza, tudo que você está precisando é de alguém que faça a edição dos vídeos para as suas redes sociais. Mais informações, acesse o link na descrição e entre em contato. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Esse conteúdo está incrível. Assista até o final. Essa geração nova... É, porque não é sair de casa, não é trabalhar. É pelo contrário. Por exemplo, se for na população mais carente, a mãe tem que construir a casa em cima. Para poder almoçar embaixo e levar as coisas para cima. Porque era muito claro para a gente, assim, putz, eu me tornei um adulto. Agora, sabe aquela vida, caramba, tem que pagar boleto. É, agora ferrou, ferrou o seu adulto. E eu queria entender para essa geração quando é que eles se sentem adulto. O que é pior? Eles se sentem adulto quando eles têm muito dinheiro e isso todas as classes tomadas devidas proporções. Porque, por exemplo, para uma determinada classe é comprar o iPhone. Para outra é ter um Porsche. Imagina, a classe média agora não quer carro, assim, um Chevroletzinho, sabe? Uma coisinha que anda com conforto. Não, ele tem que ostentar que ele está muito bacana. Antigamente era um milhão. Hoje, meu filho, eles já falam em bilhão. É uma coisa que perdeu a função porque isso não vem através de um talento, de um trabalho. Isso eles acham que você tem que ter aquilo para começar. Ô, Leni, você estava aqui, né? No dia de um convidado que ele falou que ele tinha uma McLaren. Sim, sim, sim. Ele falou, pô, mas e aí? Como é? Eu nem gosto de McLaren. Eu tenho porque... Mas tem que ter. Tenho que ter porque... É, eu não lembro, mas para o pessoal acreditar que ele fez sucesso, ele chegou lá, entendeu? Mas isso, aí você vê a hipocrisia da sociedade. Porque aí tem os 7-1, que são aqueles telionatários, que vão, começam a vender uma opção de coisa pela internet, e aí eles alugam uma Ferrari e botam lá para dar... É, pega um helicóptero, aluga um helicóptero. Para dar golpe. E os trouxas acreditam que eles têm tudo aquilo, né? Exatamente. Então, assim, é aquilo que o Freud falou. A massa não quer a verdade, quer a ilusão. Quer. Aí depois fala assim, ah, tomei um golpe. Como? Conheceu o cara onde? Não, porque eu vi, ele é super bem sucedido no Instagram. Olha lá, tá com o carrão, tudo. A Dani que veio aqui com a gente, né, Leni, que ela tem aquele canal sobrevendo na Turquia, ela fala dos golpes das mulheres, dos caras que querem achar o príncipe encantado lá na Turquia, na Arábia, etc. A gente acha uns caras que tomam, dão porrada, fazem de escrava. É, dão porrada, vira de escrava, exatamente. Escrava. Agora... Pega o passaporte e ela nunca mais consegue sair de nós. Isso é comuníssimo. E outra... Mas é muito comum. Aí você vê, e ela falando assim, você vê os textos que os caras mandam, tá na cara que é golpe e elas acreditam. Mas isso que eu tô falando, até que ponto a gente se viciou nessa questão da mentira... A mentira boa, né? A mentira boa de engolir. Mas é mentira. Mas é mentira. Por exemplo, a gente aceita... Eu, por exemplo, naquele programa eleitoral, eu detecto, gente... Olha, você não sabe se é programa eleitoral ou se é propaganda enganosa, porque senão tinha que prender todo mundo. Exato. O cara fala uma coisa, eu vou botar um PM em cada esquina. O quê? Isso aí é do Estado. Aí o cara é candidato a prefeito. Isso não é do setor municipal. Cada pessoa vai ser um astronauta se quiser. Exatamente. Então assim, pode isso, porque isso é fake news. Exato. Entendeu? O que é fake news? Outra coisa que tem que definir. Qual que é a função da mentira na evolução do ser humano? A mentira, ela tem essa coisa de impressionar. Depende muito da personalidade. Tem a mentira social, a mente aceita, né? Tem a mentira social. Você tá bem? Eu falo, não, eu tô bem. Tô bem, tudo bem. Você não vai dizer, tô péssima. Ou então você encontra uma amiga de tempo de ginásio. A menina tá uma baleia que você não consegue identificar quem é. Aí você fala, não, você achou que eu tô diferente? Não, não tá igual. Quase nada, o rostinho é o mesmo, só que tem que o corpo triplicou, né? Então assim, existe a mentira diplomática, mas existe a mentira da esperteza. Isso sempre existiu. Sempre existiu. E aí a gente cai, quem mais usa mentira pra impressionar? O narcisista. O narcisista, ele é um transtorno de personalidade. Ele é uma pessoa que ele quer ser exaltado. Ele quer ser, que você o admire. Ele quer palmas. Ele quer, mas ele conta a opção de mentira pra você. Entendeu? E no início da relação, seja homem, seja mulher, é o príncipe encantado, é a princesa que você falou, nem mereço essa pessoa, né? Porque faz tudo que é uma maravilha. Quando você tá conquistado, ele começa a mostrar quem é. E ele faz sempre reserva de mercado, porque ele não gosta de ninguém. Ele quer que você aplauda. Ele quer que você aplauda. Mas ele usa mentira sempre se valorizando. Diferente do histriônico. O histriônico, ele quer atenção. Nem que seja pelo lado ruim. Então ele finge que morreu, que tá desmaiando. O histriônico é mais carente. Minha mãe já foi histriônico. Já foi? Ah, tô passando mal, filho. Um dia eu não vou estar aqui. Para, para. Ah, isso mesmo. Sai mesmo, filho. É, a sua mãe, sua mãe um dia não vai estar aqui mesmo. Você não quer ficar com... Ela usava desses artifícios. Toda mãe usa. Toda mãe, né? Toda mãe usa. Ah, e um dia você vai entender o que é ser mãe. Toda mãe usa um pouquinho disso. Mas tem esse exagero do histriônico que é o cara que... O histriônico é aquele que se joga no chão, finge que tá desmaiado, finge convulsão. Meu Deus. Isso era muito comum. Eu acho que as pessoas agora estão pegando um pouquinho mais mal, aí disfarça. Mas o narcisista, por exemplo, existe aquele que é assim, porque o narcisista não tá aí pra você. Você tem que ser uma plateia. Você é aquela pessoa que não... Ela não ama outra pessoa? Muito pouco. Muito pouco. Ama muito a si mesmo. Muito a si mesmo. Ela te ama desde que você esteja validando o quanto ele ou ela é maravilhoso. Entendi. Então é assim, ele... E acaba que ele viu que você tá seduzido, e aí você começa a descobrir que ele não é essa coisa toda. Claro. Ele tem que ter a reserva. Então vai tendo outras pessoas pra começar tudo de novo. Porque ele se nutre disso. O mito de Narciso, ele olha no lago e vai descido com o que ele tá vendo. Então o narcisista, ele pensa o seguinte, é sorte sua estar com ele. Se você pagar as coisas pra ele, nossa, mas estar com uma pessoa tão interessante, tão maravilhosa, isso é o que você tem que fazer. Ele tá te dando essa oportunidade de você pagar pra ter uma companhia tão maravilhosa. Ô, Lênia, a gente conhece umas pessoas assim, hein, Lênia? E o narcisista só fala dele. É. É inacreditável. É insuportável, né? É insuportável. Você conta um problema seu, ele fala, ah, e comigo? Mas comigo foi pior. Nossa, foi muito pior. Mas nem na desgraça ele deixa você ganhar, né? Não, não. Ele quer ganhar na desgraça. Ele compete cuspe a distância. Qualquer paixaria ele compete. Peguei covid. Você pegou covid? Nossa, e eu? Peguei três vezes covid. Agora, aí a gente vai falar uma coisinha que tem uma diferença entre o narcisista e o psicopata. Tá. Todo psicopata é narcisista. É uma coisa básica de todo... Não, porque ele é egocêntrico. Tá. O psicopata. Mas na psicopatia você tem a perversidade. No narcisismo puro, nem sempre tem perversidade. Ele quer aquela plateia. Então, quando você deixa de olhar ele com aquela admiração, aí ele distorce tudo. Entendi. Porque você nem nada disso você tá entendendo e não sei o quê. Porque você é louca, você é aquilo, você é aquilo outro. Pra ver se resgata aquele sentimento que você tinha de olhar, né? Enaltecido, né? Entendi. Eu acho muito interessante que nas redes sociais tem assim, namore não sei quem que te olhe dessa maneira que o fulano tá olhando a fulana. É, e aquele olhado. Coitada, enganada. E o enganado, porque tá totalmente assim, sabe? Tá apaixonado, né? Tipo assim, tá vendo só o que é bom. Então, é interessante que os valores sociais, por exemplo, exaltam o narcisismo. A gente tem o narcisista de nascença, mas a gente tem uma leva de narcisistas que estão se formando por conta dos nossos valores sociais. Com tantas ideias pra gravar e pouco tempo pra editar, com certeza, tudo que você está precisando é de alguém que faça a edição dos vídeos para as suas redes sociais. Mais informações, acesse o link na descrição e entre em contato. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo.